Então, se eu vi o Vigol, essa IA aqui, gente, vocês viram essa IA? É uma IA que você, no Discord, qualquer um pode usar isso aqui, você upa uma foto, só uma foto, pode ser de corpo inteiro ou do rosto, e junto com a foto você tem que upar um vídeo que tem alguém fazendo alguma coisa, ou alguém dançando, ou alguém, sei lá, qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, que tem alguém se mexendo. E aí, o que essa IA faz? Pega a foto que você mandou e faz com que se fosse essa pessoa posando ou fazendo a dança ou correndo, ou qualquer coisa assim, tipo assim, ó, tipo assim, ó, isso aqui é um exemplo. Olá, estamos de volta, e o nosso tema de hoje, né, Arigatou, Egito, viu gente? Aí era pra ser Igreja Antiga. O nosso tema de hoje é sobre Egito. Nós vamos... Oh, meu Deus, é mesmo. Entendeu? Ou também, como exemplo, temos isso aqui, ó. Eu amo os perpetuadores. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que que faz esse... Essa IA, né? Vocês entenderam o que que faz essa IA, né? Vocês entenderam, né? Vocês conseguiram entender já o que que é essa IA. Né? Tá vendo, ó? Não? Conseguiram entender, ó? Entenderam? Entenderam já? Conseguiram entender? É... Ou se não entendeu ainda, gente, ó. Tem também, ó. Tá entendendo? Vocês estão entendendo agora? Ou ainda não? Vocês estão entendendo? Ou ainda não? O meia um... Não? Conseguiu entender já? Parece um personagem Play 1. Conseguiu... Não? Ainda não. Tá? Eu só tenho mais uma aqui, mano. Porque senão eu não vou... Não vai... Nossa senhora, é meio alto, né? Mas, ó. Esse aqui é o último mesmo que eu tenho, ó. Do meia um dançando. É o último mesmo. É o último, é o último. Deu pra entender agora? Agora entendeu? Porque é o último mesmo. Entendeu? Meia um dançando. Olha, ele manda muito, mano. Meia um. Mas esse aqui chama Vigol. Como você pode ver ali embaixo, ó. É V-I-G-G-L-E ponto... Ai! E aí você entra no Discord deles. E é tudo pro comando. Você upa lá e boa, sabe? Inclusive tem o do... O do meia um também fazendo esse aqui. Ai, ai, ai. É... E... Apresentou isso pro Bapo. Vai ter cada atrocidade. Então, mas é muito rapidinho também. Dava pelo menos um minuto pra fazer o vídeo. Mas você tem que ter o outro vídeo baixado. Entendeu? Porque, por exemplo, eu baixei o vídeo aqui. O original do I Love Refrigerators. Né? Eu tive que baixar aqui pra upar lá. É... Aí, ó. I Love Refrigerators. I Love Refrigerators. I Love Refrigerators. Eu também baixei esse vídeo aqui. Né? Olá, estamos de volta. E o nosso tema de hoje, né? Arigatou! Egito, viu, gente? Para, para. Para, mano. O nosso tema de hoje é sobre Egito. Não é. É Grécia Antiga. E Arigatou nem é Egito e nem Grécia Antiga. Calma. Ô, meu Deus. É mesmo. E aí, é isso. Entendeu? Você tem que ter baixado essas coisas. Mas qualquer foto, assim. Foto e aí o vídeo que você quer que a foto emite. Porque... Esse aqui que eu tinha baixado, ó. O do Ai, 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 que fica dançando. Era essa dança aqui. Isso aqui é no Fortnite, né? Muito provavelmente. E aí, eu coloquei esse vídeo e coloquei a foto minha e a foto do 61 dançando. E aí, ele coloca por cima, entendeu? É Fortnite, né? Ai, 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 ai. É Fortnite. Então. Aí, é isso. É só você entrar no Discord lá e... Nossa Senhora. Esse ficou bom. Você tacou a véia carte. Isso aqui é a véia carte, gente. Isso aqui é a véia carte. E colocou o Felps Anão como véia carte. É isso. É isso, mano. Ficou um nada. Ficou muito um nada, mano. O ápice do humor. Esse é o humor, mano. Esse definitivamente é o humor. A bundinha. Então, ele se enfiando muito. Virou uma forma inconsistente. Que que é isso, mano? A tecnologia avançou pra esse momento. Não tem nem som. Não tem nada. É a véia carte que já é tudo cagada. E aí, avançou pra colocar em outra IA. Que você coloca uma imagem. Colocou o Felps Anão que já é tudo estriclaclado. Pra ele tentar fazer a véia carte. Entendeu? Meu Deus do céu. Mano. Isso aqui eu nem sei, mano. Eu não sei. Eu não sei nem o que que é isso. Eu não sei. É isso aqui. Ele tá de ponta cabeça. Ele tá de ponta cabeça, mano. É uns frames piscando só. O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui? Por que que ele tá tremendo ali? É caraca! Golaço! O cara da luva de empreendedor. Meia pau. O que é o goleiro? O que que era pra ser isso aqui? É... É caraca! Golaço! O cara da luva de empreendedor. É o melhor do mundo! Ele se enfiou aqui. Ele se enfiou isso aqui. Uau! 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 Do mundo! Sim! Todo mundo fala que eu só bato no canto lá de baixo. Agora eu bati lá no outro lá. Que eu sou encantável. O melhor do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba esse gol! Aqui é do Brasil! Pronto! É caraca! Oh, gente! Eu não sei o que falar, mano. Eu acho que eu vou ter pesadelo. Eu com certeza vou ter pesadelo. Outra ideia aí. Acorda, cara! Coloca o acorda-cara. Com eu, meia a um. Não sei. Falando acorda-cara. Eu prefiro que seja eu, né? Porque eu sou eu. Pego alguma foto minha. Não precisa ser o Felps Anão o tempo todo. Mas tem o acorda-cara! Também isso aí é bom. Né? Baixar a sua partezinha dele falando ali. O foda é que você tem que ficar baixando um monte de vídeo. Pra fazer o upload. Upload. Aqui, né? Mas isso aqui é incrível, mano. É... O Felps Anão é o melhor do mundo! Eu adorei ele se empiando. Sim! Todo mundo fala que eu só bato num canto lá de baixo. Agora eu bati lá no outro lá. É que isso aqui nem dá pra saber o que é. Eu sou encantável! O melhor do mundo! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba esse gol! Aqui é do Brasil! Pronto! É caraca! Medo de ir na cozinha à noite e encontrar o Felps Anão. Como o Luva de Pedreiro. É o Luva de Felps, o Luva Anão, o Felps de Pedreiro. Achete! Isso aqui é um acidente. Isso aqui é um acidente mesmo, né, mano? Come quem? É o Luva de Pedreiro. Fiz esse e não vi ainda. Mano, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Não sou eu! Mas sou eu! Isso é muito estranho, velho! Isso é muito estranho! Quem é isso? Não, nossa! Não, não é! Parece que eu fiquei meio perturbada. Eu com certeza fiquei! Porque tem a tatuagem! Sou eu, mas ao mesmo tempo... Nossa! Isso tá muito bizarro! Isso tá muito bizarro! Nossa! Mas sou eu! Nossa! É cada uma aí! É cada uma que nem te conto! Tem aqui! Ó! Esse aqui! Porra! Chegou! Chegou o que eu mandei, gente! Eu disse... É, mano... Felpin... É, mano... Esse começo aqui, o que acontece aqui? O que é isso? Nossa... O que? Ó... Ele tá um mortal... Felpinheimer, mano... Eu sabia que o mundo não seria o mesmo... Ok... É uma entrada dramática... A gente morreu... Muitas pessoas estavam silênciosas... Ó, ele molhandinho pro lado aqui, mano... Ficou foda... Mandaram um bom... Pera... Que que é isso aqui? Ficou foda... Ficou foda... Ficou foda... Mano, não... Não dá, velho... Não dá, não dá, mano... Não dá, velho... Oh... Meu Deus, por que que ele tá assim? Mano... E essa cara do começo, velho... Que... Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Meu Deus... Meu Deus do céu... Mano, o que que é isso? Ó... Ó... Toma... Ela virando... Ela virando e dançando... Oh... Forte... Forte... Foda... Nossa, incrível, mano... Incrível... Gostei... Gostei, gostei... Nossa, só essa cara rasgada aqui... Abaçada... Foda... 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 Às vezes... Às vezes ele... Ele se inverte, né? Ó... Ele tá virando de costas... Aí o rosto aparece aqui... É meio... Meio... Creepy... Foda... Bonito, bonito... Fiz esse gore aqui... Ih... Meu Deus do céu... Tá meio alto... Pera... É a criança dançando... É a criança dançando assim... Não é? Não é esse a criança dançando? É, não é? É esse? Eu não sei quem é essa pessoa... Nossa Senhora! Nooo... Que isso? Nossa Senhora! Quem é essa pessoa? Meu Deus do céu! Os passos absurdos! Forte... Forte... Forte demais, mano... Nossa... Pulou tudo... Que se foda... Nossa... Quem é isso aqui? Olha isso aqui! Olha isso aqui! Mano... Que maluquice... Pena que demora muito pra fazer... Se não... A gente tava em outro patamar agora... A gente já estaria derretido... Eu tô só... A gente tá só começando... Porque demora muito pra fazer... Não dá... Não dá, mano... Quem é esse Pokémon? Olha isso aqui! Olha isso aqui! Não precisa nem da música! Nossa Senhora, mano! É, dá pra fazer do... Do... Do Walter, né? Do Walter... Walter White... Nossa Senhora, mano! Tudo puxado! O final aqui que... Que se fode... Tudo isso? Ó... Micro-ondas Hipotéstico mandou oito conto! Valeu demais! Brigadão! Brigadão! Deixa eu ver se tem algum outro aqui... Esse daqui ficou literalmente perfeito... Deixa eu ver, peraí... 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 Tá, peraí... Ele tá anãozinho! Esse aqui ficou muito bom! Esse aqui tá felps anão pra caralho! Tá muito! O IPK! O IPK! O IPK explodiu! Meu Deus! Ele caiu! É o felps anão pulando! A perna, mano! Esse aqui ficou bom, mano! Esse aqui ficou muito bom, velho! Nossa, mano! Ele pulou em dia! Ai, esse aqui ficou muito, mano! Ai, velho! É o felps anão mesmo! Ficou muito, mano! Ficou tudo sem fiado também! Mas, nossa! Incrível! Incrível! Mano! Ele pulou bater o palminho! Ele também é de medo! Mas é muito doido! O que você pegar aqui, ó! Igual! 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 Ele pulou... De mexeu! Mudou! Mudou... Olha a linha pro lado! Mudou! 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 ser mesmo. Não pode ser, não. Não pode. Não pode ser. Não pode. Não pode ser. Nossa. Vou voar. Ai, mano. É a estrutura corporalzinha. Oh, não. Não dá, mano. Olha aqui, ó. É o cabelo fazendo... Nossa, isso aqui tá lindo. Mano, mano, que lindo. Nossa. Cadê? Ai, mano. Que lindo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Olha lá, ele vai falar, ele vai... Não. 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 Ele não... O que que é isso? Olha como manda, ó. Ó, ó. Toma. Toma, toma. Já pode debutar? Já pode? Já, já pode? Já posso? Já posso? Consigo? Vocês me permitem? O que que é isso? Nossa senhora. Bela. Sabia que a Peppa morreu? O que que tá acontecendo? Ai. O que que é isso? O que que é isso? O que que foi isso que eu vi? Por que 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 tá tocando? Por que que tá tocando Everlong? Bela. Sabia que a Peppa morreu? Sim. Sim. Nossa senhora. Tem muita coisa acontecendo aqui. Calma. O que que é isso aqui? Ah, não. Vocês fizeram com o Felps. Ah, não. Não. Olha lá. Ficou piscando. Olha o rosto dele. O rosto dele não é. O que que é isso? O que que é isso? Tá piscando tudo. Para. Nossa senhora. Não. Calma. Ah lá. Ele tá dançando. Ah, não. Ele não... Meu Deus do céu. Como vai? Meu Deus do céu, velho. O que que é isso aqui? Só tirar aqui shorts. Colocar V. Se você colocar V. Dá enter. É gravar ali. Pega, pega, pega o movimento. Pega um... Nossa senhora. O braço buscando. Meu Deus do céu. Dançou muito. Eu tô muito confuso. O que que aconteceu? O que que acabou de acontecer na minha tela? O que que acabou de acontecer na minha tela? Ai, tem iPhone e é riquinha. Tu tem chifre, não é boi, caralho? Senhor, aqui, ó. Tu tem chifre, não é boi? Virou. Virou. Virou uma bola. Virou um círculo. Se enfiou. O olho abrindo aqui. Meu Deus do céu. Coisa horrenda. Isso aqui é muito horrível. Eu acho que ficou mais medonho do que o original, que já deve ser de medo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que falar sobre isso aqui. Eu não sei. Eu não sei o que falar sobre isso. Eu não sei nem... Nem nada, assim, mano. Mano, o que que é isso aqui? Eles eram a Bela. É a Bela... Com cosplay. TAPO! Ela chegou com tudo se foda! Se foda! PÁ! E ela... O último frame é ela de lado. Não sei. Ó. Socão. Pegou. Isso aqui, não sei o que era pra ser a porta. Não sei, mano. Tem que mandar pra ela isso. Tem que mandar pra ela isso, mano. Ah, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. As pernas, não. Tudo, tudo... Sei lá, mano. Aí, ó. Pulou meio torto, meio de lado. E claramente... A Bela, né? Quando você... É. É isso. Acorda. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Era isso que eu queria! Era isso que eu queria! Pelo amor de Deus! Era esse, mano! Era esse! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na porra da ditadura, já! Acorda, cara! Acorda, só! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Oh, incrível! Incrível! Aí você vai lá e taca a minha voz e A pra falar o Acorda. Acorda igualzinho ele, né? Só trocando a voz do monarque pela minha. E pronto, mano! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na porra da ditadura, já! Já começou! Ai, ô, foda! Tá aí, palmas! Era isso aqui pra finalizar essa parte aqui do... Do Vigol! Vigol! Já começou, já começou! E aí, por... E aí, por... Obrigado.